E aí galera, o nocaute hoje tem a honra de pisar num dos tatames mais vitoriosos e conceituados do jiu-jitsu pernambucano, o da Grace Barra. E na companhia da gente, um dos mestres mais conceituados no mundo do jiu-jitsu, o mestre Zé Radiola. Zé, muitíssimo obrigado por receber o nocaute aqui. Obrigado e você. Zé, muita gente boa já passou aqui nesse tatame. É, isso é verdade. Graças a Deus o nosso trabalho está tendo um reconhecimento internacional. Então, eu acredito que foi muito trabalho e também muita sorte. Com a popularização do MMA, o jiu-jitsu perde espaço ou você acha que ele continua ganhando espaço? Não, ele continua sempre ganhando espaço. Porque não tem como nenhum atleta entrar dentro de um ringue, no octavo, sem saber jiu-jitsu. Toda luta ela vai terminar tendo um contato físico, ela vai pro chão ou vai pra uma grade, entendeu? O atleta, tá? Ele tem que estar focado também no jiu-jitsu. Por que, na sua visão, você está com tanto no jiu-jitsu, tanto no MMA? Por que o lutador brasileiro tem de diferente? É, o lutador brasileiro tem de diferente que é a garra mesmo, entendeu? Porque todo dia é uma luta, né? É aquela luta pela sobrevivência pra ganhar o seu dinheiro, entendeu? Porque quando ele entra ali pra sair na porrada com o outro adversário, pô, aquilo ali se torna uma coisa mais fácil, entendeu? É o treinamento, dia a dia, é natural. O Zé, o Braulio, sua cria, né? Já mostrou que no tatame é o melhor do mundo. Agora ele quer ir pros octógones. Você apoia essa ideia e acha que ele vai estar bem? Eu apoio, tá? E a gente já veio conversando sobre isso há muito tempo, né? Por quê? Porque a gente tem que sempre colocar alguns obstáculos pra gente tentar, cada vez, tentar superar. E o Braulio já fez tudo que tinha que fazer de pano, sem o pano, né, do suprimixo. E agora o grande obstáculo é esse. É uma oportunidade pra ele que possa se destacar, né? Dentro do MMA. E eu acredito e eu coloco todas as minhas fichas dele, né? É isso aí, Zé. Muitíssimo obrigado por receber a gente aqui. E boa sorte, velho. Muito obrigado. Valeu. Valeu. E aí Legenda por Sônia Ruberti